E o apóstolo Valdemiro Santiago não está nada bom com o Agenoduc, o pastor Agenoduc. Por quê? Tudo começou porque o pastor Agenoduc chegou no podcast e foi achar de falar que abriu as portas da televisão para o Valdemiro. E daí o apóstolo Valdemiro, quando ficou sabendo disso, meu amigo, a descascou para cima do Agenoduc. O Valdemiro falou que o Agenoduc na igreja dele foi apenas um auxiliar, não passou nada mais disso. E chamou o pastor, o apóstolo Agenoduc, de endemoniado. Vocês sabem que o Valdemiro não tem papas na língua mesmo. Vira e mexe, ele surta aí, manda mesmo os caras ir para a casa do caramba, manda, toma lá, chama de demônio, aquilo tudo. Se liga disso daqui. Eu acho que depois dessa aqui, o pastor Agenoduc nunca mais vai falar nada a respeito do Valdemiro. Porque ele disse que abriu as portas da televisão para o Valdemiro. O apóstolo Valdemiro disse que coisíssima nenhuma, que ele é um endemoniado. Preste atenção nisso daqui. Se liga nisso daqui. O sujeito diz assim, eu coloquei o Valdemiro na televisão. Só que ele caiu com a tradição, né? E como é que você conheceu ele? Aí eu estava em casa, não queria saber mais de igreja, de pastor, tinha saído do ministério. Aí minha mãe estava vendo ele. Se foi você que me colocou, como é que sua mãe estava vivendo? Você está endemoniado. Você está perturbado. Endemoniado. E eu lembro desse sujeito aqui. Ele era auxiliar, o máximo que ele foi, foi auxiliar aqui na igreja. Preste atenção que ele faz um debochezinho. E eu lembro desse sujeito aqui, né? Se referindo, claro, ao pastor Eugênio Duque. E eu lembro desse sujeito aqui. Esse sujeito aqui foi apenas um auxiliar. O negócio é doido, né? É o máximo que ele chegou que foi auxiliar. Você está perturbado, né? Está tudo desafiando? Pois, que coisa. Você me colocou onde? Você estava nas fraldas, rapaz. A hora que fala besteira, vai pregar falando de Deus. Esquece o meu nome. Esquece o meu nome. Eu não fico falando de vocês aqui. Porque vocês, para mim, não fiquem atingindo. Entendeu? É. Eu cuido da minha vida, do meu ministério, do meu trabalho. Então está aí, cara. O apóstolo Valdemiro não ficou gostando em saber, né? Em ver o apóstolo Ageno Duque chegar no podcast e dizer que foi ele quem abriu as portas para o Valdemiro Santiago. Quem será que está certo nessa história aí, hein? Deixa sua opinião aqui abaixo. Deixa sua opinião aqui embaixo.